Aprovados no concurso da Polícia Militar, que ainda não foram convocados, realizaram uma caminhada pelas ruas da capital esta manhã. O ato também foi contra a violência e para pedir mais segurança. Dezenas de manifestantes se concentraram na Praça da Bandeira e saíram pelas ruas do centro de Aracaju, em direção à sede da Secretaria de Segurança Pública, no bairro São José. As cruzes carregadas pelos participantes lembravam as vítimas da violência no Estado. Alguns crimes aconteceram recentemente, crimes bárbaros, no caso do cobrador, no caso do nosso delegado. A mobilização pede por mais paz e segurança no Estado de Sergipe e que os 339 concursados da Polícia Militar sejam convocados. A população aumentou, o efetivo diminuiu. A população precisa de policiais nas ruas, precisa de mais segurança. Espero que convoque eles porque todo mundo está vendo que está precisando de segurança no Estado. Essa funcionária pública que mora na cidade de Boquim veio a Aracaju para participar do movimento. A violência está grande mesmo e a gente é angustiado.